MENINOS E MENINAS 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 Acho que eu vou dar uma entradinha Bem aqui só pra mostrar pra vocês Essa parte aqui Que eu ainda não mostrei Nenhum vídeo Bem interessante essa parte aqui Deixa eu dar uma entradinha aqui só pra mostrar pra vocês Pera aí, deixa eu ver por onde que eu vou Ali fica a BR-010 Ali na frente fica o viaduto Essa parte aqui eu ainda não mostrei Nenhum vídeo Vou aproveitar pra mostrar pra vocês, olha só Bacana, hein Olha que show de bola Deixa eu mostrar aquela outra parte ali Tomar cuidado que aqui o fluxo é muito grande E eu ainda não tinha mostrado pra vocês Esse pedacinho aqui do Auro em 1 Vou passar até devagarinho Vou mostrar mais pra vocês Olha que legal Muita gente que já morou em Palmas Não conhece aqui esse trecho aqui Tudo de bom, né? Agora eu vou entrar novamente aqui Pra gente continuar ali Na parte de dentro Ali fica a ronda do outro lado Aqui tem um posto de gasolina Entrar nessa rua aqui Aqui é a rua mesmo, viu? Lá pro centro é Alameda Mas aqui é a rua mesmo Aqui as ruas tem nome Deixa eu ver o nome dessa daqui Rua Pernambuco Só logo antes desse carro Jardim Aurene 1 Parte NE É o nosso vídeo de hoje, galera Curta aí, comenta, compartilha Se não for inscrito no canal Já aproveita e se inscreve Esse é o canal que mostra Palmas e o Tocantins para o mundo Por enquanto estamos em Palmas, né? Mas o nosso projeto é mostrar O Tocantins inteiro pra vocês, tá bom? Só precisamos aí da ajuda de vocês As visualizações, as curtidas Os comentários Os compartilhamentos Aqui é a venda comercial Entrar um pouquinho pra lá de novo Toda vez que você curte, comenta Compartilha, assiste até o finalzinho Você tá ajudando a gente muito, viu? Tá ajudando o canal a crescer E assim a gente cresce E consegue mostrar mais coisas pra vocês Tá bom? Fazer o entorno aqui da praça Pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje Pra não ficar um vídeo muito grande Pra gente finalizar o vídeo de hoje Bacana, né? Já deu pra matar a saudade, já, né? Então é isso aí Agradecer a você que assistiu até o finalzinho Dizendo meu muito obrigado Deixando aqui o meu beijo no seu coração E até o nosso... E até o nosso próximo vídeo Se assim Deus permitir, tá bom? Um grande abraço Beijo no coração E até o próximo vídeo Valeu Muito obrigado por assistir os nossos vídeos Valeu Valeu Tchau Até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau Tchau